A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Suçada é que me azoteve, sonhoso não, chuta Vou mais nervo, só nem leitarei viver Escrema, rolo, vim, mordei, sofrete A serpxia, o povo, ao povo, arisque Arislete, está Doeçaná, já isto, mulher, não soubeu A serpxia, tem um óculos, né, que chame Seis amores, este homem, irmês, o alheio A serpxia, vim, te sou, vim, te sou, vim A toa, o saí, está na caléria, né É, você, só vim, é, tudo A ser, zerto, usá, vim, o que eu disse E você, já mel, corposulê, não, atispir, que são, os, vim É, novo, xeim O grupo, por, pois, não dá, cara, botou E sei que cheguei na jeta Aqui finito e sem a madame nas revivir Fiz no ar e da ciência Já o jalepo diz que em ciência o salvo corte E sou o grupo Junimir perjo sufo no atchidou lau gengo É vivo E aropo neve vovo diz que em ciência E aropo neve vovo diz que em ciência